Medaille-Brosse para os Colossenses da Fundo, Ana Batista Dureira. Medaille-Brosse para o Lula de São Paulo, Miriam Filipe Marcos. Campeão Zonal de Balhador é da Sociedade de Armonia da União Artística Piense, Filipe Marçangano Mourinho. Campeão Zonal de Balhador é da Sociedade de Armonia da União Artística Piense, Filipe Marcos. Campeão Zonal de Balhador é da Sociedade de Armonia da União Artística Piense, Filipe Marcos. Aplausos